Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a Alexandra Zanella, jornalista e empreendedora, e o tema da nossa conversa de hoje foi o responsável por 26,6% do PIB brasileiro no ano passado. Eu estou falando do agronegócio, gente! Sejam todos bem-vindos ao Plano de Voo. E para me acompanhar neste bate-papo sobre inovação no agro, eu convido quem entende muito do assunto, Eduardo Nunes, gestor de projetos de inovação do Sebrae RS, e o nosso convidado mais do que especial, o professor e coordenador do Celeiro Agro Hub, Luiz Humberto Vilvoch. É um prazer recebê-los no Plano de Voo para falar desse tema tão importante. Sejam bem-vindos, Eduardo e professor Vilvoch. Olá, Alexandra. Olá, professor Vilvoch. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer revê-los, Vilvoch. Acho que teremos um ótimo episódio pela frente. Falaremos bastante sobre inovação, sobre agronegócio. E estamos falando aqui, Alexandra, com uma fera. Então, tem muito conteúdo bom pela frente. Tudo bom, Alexandra? Tudo bom, Eduardo? Um prazer estar aqui com vocês. Dentro desse programa aqui, que é um verdadeiro torpedo, alcançando todos os rincões e pradarias e pampas do nosso estado. Então, vai ser muito legal estar conversando com vocês e poder chegar à casa dos produtores do agronegócio, que é muito mais do que o produtor lá da fazenda, da lavoura. A agronegócio é uma área fascinante e gigante que a gente vai falar aqui ao longo do nosso programa. Então, é um prazer muito grande aqui, Alexandra, ser conduzido por ti e com o meu colega Eduardo nessa jornada. Eu tenho certeza que vai ser um episódio inspirador hoje. Gente, lembrando que, por conta da pandemia, todas as gravações do plano de voo têm sido feitas de forma remota para proteger a saúde de todos. A tecnologia já invadiu, e eu falo isso no melhor sentido da palavra, gente, o agronegócio, e vem fazendo grandes transformações no campo. Mas como essas transformações impactam o pequeno produtor, a grande empresa e, é claro, o consumidor final? É o que discutiremos no episódio de hoje do Plano de Voo. Professor, eu nasci no campo. Em um tempo em que as novidades demoravam muito para chegar lá para a gente, na nossa comunidade. Eu vejo que é uma realidade bem diferente do que se vive hoje em boa parte dessas localidades. A popularização da internet é o principal fator para essa mudança? Olha, Alexandra, com certeza é um dos principais fatores, né? Mas também a gente tem que levar em consideração o aumento do processo de educação, acesso à educação em todos os territórios, né? A juventude hoje está muito ciente da necessidade de estar conectado globalmente. E, obviamente, que a tecnologia que a gente usa, né? O acesso é através da internet. Então, aquela disparidade que se encontrava na época que eu estava fazendo o curso de agronomia, né? Do meio rural, do meio urbano, do ex-do rural, das pessoas querendo o brilho das cidades, a gente vai ver e vai falar, tenho certeza, ao longo do nosso programa aqui, que, inclusive, a gente está vendo recentemente um fenômeno de retorno à área rural. Até por uma questão da pandemia e da questão sanitária, da busca e da retomada da qualidade de vida. E nada melhor do que ter contato com a natureza. Então, essa glamorização do meio urbano, ela está caindo velozmente. E a pandemia deu um grande, um grande empurrão nisso. O que impedia esse retorno era o acesso à tecnologia e às informações. Mas isso nós estamos vendo aí com empresas da área de telecom, né? Vendo um nicho de mercado enorme e praticamente dando acesso a todos os lugares a uma boa qualidade de internet. Haja visto a gente andar em umas estradas aí da vida e ver que a gente não perde mais o sinal 4G. Imagine quando chegar o 5G, né, Alexandra? Então, vai ser revolucionário. E isso é agora, não é daqui a 10 anos. Isso é para amanhã, né? Então, com certeza, isso está revolucionando o meio rural daqui para frente. É, eu acho bem engraçado que você trouxe ali o teu background também de interior, né? De interagir com o campo. O professor Bilrock tem a questão do background também de agronomia. E está sempre envolvido com a temática. E eu sou, como a gente chama aqui no seu, eu sou burrito de apartamento. Eu fui criado na cidade, fui criado no apartamento, até meio longe da grama, para ser bem honesto, sempre de pantufa e meio em casa. Então, no início, quando a gente começou a falar de agro, na geração de negócio, na geração de tecnologia, para mim era algo muito distante ainda. Era algo que eu não conseguia enxergar. E apesar de trabalhar com startups há algum tempo, de trabalhar com empreendedores há algum tempo também, sempre que falava sobre a temática do agro, em especial, eu achava um tanto quanto complexo, né? Porque uma coisa é tu desenvolver uma solução que é um aplicativo, que é um site, que é algo na internet, que tu acessa de casa, que tem a solução em casa, que tu assiste o Netflix da vida. Ou até mesmo uma solução como um Uber, que tu chama no celular, mas tu pega na porta da tua casa, né? Mas quando a gente pensa no agro, que é no campo, que é na fazenda, que não é aqui nos grandes centros, nas grandes cidades, a gente fica se questionando como que isso acontece, né? Como é que a gente vai inovar em algo que já é feito há mais de dois mil anos, não digo da mesma forma, mas de uma forma sempre semelhante, né? E aí, à medida em que começaram a surgir até os programas de incentivo ao desenvolvimento de soluções para agro, até no Sebrae aqui a gente tem o próprio Agritec, começaram a ganhar relevância, né? As startups de agro, a gente começou a ver um pouco como que essas mudanças foram dadas, né? Como que essas tecnologias foram sendo embutidas ou foram se misturando aí com o cenário das fazendas, dos produtores, né? E aí, até, eu conheço um pouco do processo, mas acho que o senhor Vivoque tem mais conhecimento que eu, queria meio que te perguntar, Vivoque, o que que tu tem visto aí de soluções interessantes, assim, que, de certa forma, tu olha assim, pô, quando eu era guri, lá no interior, lá no curso de agronomia, eu via as coisas acontecendo assim, e hoje tem uns moleques aí fazendo algo completamente diferente, revolucionando lá as fazendas, né? O que que tu tem visto de bacana aí no nosso contexto atual? Legal, Eduardo, muito boa essa tua pergunta aí, bem provocativa, e é impressionante o, digamos assim, a variedade de soluções para agregar valor a toda a cadeia produtiva. Eu vou sempre insistir com vocês que o agronegócio, né, ele precisa ser referenciado do que ele começa lá na indústria de insumos, né? Desde grandes máquinas, equipamentos, né, tratores, mas passando por fertilizantes defensivos, sementes, né, e toda essa carga de tecnologia que vai aportar produção agrícola, né, e agropecuária, né, e tem ainda silvicultura, que é a produção de fibras, né? O Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo, né, pois bem, ele começa aí, ele entra dentro da propriedade rural, né, que a gente entende como propriedade rural, e depois ele alcança um volume extraordinário de beneficiamento através das agroindústrias, chegando à mesa do consumidor. Tudo isso é agronegócio. A própria gastronomia pode ser considerada como agronegócio, porque ela, ela, o seu insumo é o alimento, né, então, se a gente olhar isso, a gente vai ver que a área do campo, ela fica em torno de 30, 40% do valor agregado da cadeia, né, mas especificamente, quando a gente está olhando, a gente sempre fica remetendo ao campo, né, ao meio rural. Mas na área rural, Eduardo, para ser mais preciso aí na tua, na tua provocação, a gente vê uma revolução grande de pessoas como tu, gente do meio urbano, adaptando tecnologias ao meio rural em várias áreas. Eu citaria aqui oito grandes áreas, para que vocês possam ter uma ideia da dimensão e do potencial enorme que nós estamos recém no processo, iniciando, né, nesse grande oceano azul, que é o que eu considero o maior negócio do nosso país, né, o agronegócio. Então, a parte de gestão agrícola, de plataformas de gerenciamento, armazenamento de dados financeiros administrativos na área rural da fazenda, a área de operações agrícolas no manejo adequado das máquinas, do equilíbrio da pulverização, da fertilização, da irrigação, né, As tecnologias de precisão que vão por monitoramento, por imagens de satélite ou mesmo de drones, mapeando as áreas e construindo mapas de calor de acordo com as especificidades de cada região, de cada gleba dessa propriedade. As áreas de inteligência e decisão que, através de algoritmos inteligentes, estão desenvolvendo mecanismos de qual o melhor momento de plantar, qual o melhor momento de aplicar um determinado defensivo, qual o melhor momento de colher e qual o melhor momento de vender, né. Olhem a quantidade de informações interessantes nessa área. Isso estou falando quatro. Depois temos nas áreas de solução de financiamento. Então, isso é um grande gargalo sempre, né, o produtor rural sempre ficava atento às regras da política agrícola do país, do plano de financiamento da safra, e hoje você tem soluções de financiamento, inclusive, da área privada, que vem no agronegócio, uma área de rentabilidade muito maior até, que a gente chama de real estate, que é investir em apartamentos, em lojas e tal. A gente vê hoje um mercado muito diversificado e a área agrícola, por essa elevação de preços, dólar, juros, interesse no mercado internacional, necessidade cada vez mais crescente de exportação. E o Brasil é um dos maiores recordistas mundiais de exportação. A gente vê aí soluções de financiamento totalmente diferentes, né, e que podem acessar o produtor rural. Nós vemos também a área de produtos inovadores, porque a gente está olhando muito na área de TI, de inteligência e tal. Mas se a gente for olhar a área de desenvolvimento de novos produtos, a nanotecnologia, a biotecnologia, desenvolvendo sementes mais adaptadas a áreas de solos mais pobres, ou plantas mais resistentes a certas doenças ou mesmo ao deste hídrico, né, a seca, né, misturando genes e desenvolvendo plantas ou grãos ou frutas com sabores diferentes, com maior tempo de prateleira, né, de duração de prateleira, esse campo da biologia e da nanotecnologia e da biotecnologia é vastíssimo, né. E, finalmente, entramos nas áreas das plataformas de compra e venda. Então, toda essa parte de que a gente chama de plataformas de marketplace, né, de poder levar e encurtar a cadeia produtiva do produtor rural até a mesa de um consumidor que fica no centro de uma grande cidade, através de um aplicativo, esse produto chega pelo Rappi, pelo iFood, por uma cesta de produtos orgânicos de alta qualidade, e o consumidor fazendo o seu pedido, né, através de um mecanismo de um aplicativo no seu celular, conectando diretamente a um produtor, ou seja, essa última parte é a parte mais revolucionária, Alexandra e Eduardo, que é a parte de acesso e transparência às comunicações. Então, nós estamos encurtando a vida, né, entre aquele que produz, aquele que desenvolve o seu produto e aquele que consome com as suas especificidades, com as suas quantidades, com os seus gostos, inclusive para planejar a própria produção, né, as pessoas começam a gostar mais de determinado tipo de legume ou verdura, né, e com isso melhorando o planejamento da propriedade rural. Então, eu não preciso mais de uma feira física no meio de uma cidade, num bairro, eu posso ter o meu caminhãozinho, a minha combizinha, né, o meu frete, levando cestas de alimentos à área urbana, então todo o cinturão verde das grandes cidades, né, e não só das grandes, das pequenas também, né, das pequenas cidades vão estar muito mais conectado com esse produtor. Então, vejam, eu fiz uma resposta extremamente longa aqui para o Eduardo, mas para todos que estão nos escutando aqui saberem o enorme potencial que nós estamos vendo com o advento da tecnologia e a aproximação, né, do homem do campo, do homem rural, com o homem urbano, com a família urbana, que está cada vez mais preocupado em ter produtos de melhor qualidade, de muito maior sustentabilidade ambiental, né, e rastreabilidade. Eu quero saber o que que é essa, de onde veio essa maçã que eu estou dando ao meu filho, esse mamão que eu estou consumindo com a minha família, essa banana, essa rúcula, esse alface, né, esse é um mundo inteiro que estamos aí presenciando, e não é coisa de ficção científica, não, é coisa de realidade hoje no dia a dia de todo mundo. Professor, depois da pandemia, a minha proximidade com os produtores aqui da região de Porto Alegre ficou bem mais próxima, porque eu passei a encomendar cestas de produto direto dos agricultores que entregam na porta da minha casa. E é tão interessante porque o produtor vem, você acaba tendo um contato com o produtor, e eu também percebi um aumento no consumo das pessoas que estão próximas a mim, aos produtos orgânicos. Exatamente, essa é uma área gigantesca, Alexandre, e que, digamos assim, vai ser justamente, digamos assim, paga por esse consumidor urbano que reconhece a qualidade diferente, não só da, digamos assim, da qualidade nutricional daquilo que você está adquirindo, mas, sobretudo, do próprio gosto do produto, né? Você vai ter um morango com um gosto melhor, um tomate com um gosto melhor, né? Então, você vai ter mais prazer em estar se alimentando desses produtos naturais. E a própria consciência das famílias, eu vejo muito o caso das mães com seus filhos, né? Essa ideia de levar maior saúde à sua família, né? Não só aos filhos, mas também a todos, as pessoas mais idosas também preocupadas com essa questão de qualidade de vida e de nutrição adequada, né? Para que a gente possa viver com mais longevidade e com mais qualidade, né? Então, todas as doenças que nós vemos assim, de cardiológicas, de obesidade, né? Ou mesmo algumas outras que a gente atribui aí a problemas de ingestão aí de produtos químicos ou derivados químicos que foram mal processados, né? De repente, isso é todo um alerta e toda uma conscientização muito grande da população através dos meios de comunicação, né? Então, isso tudo vai aproximando e vai fazendo com que as pessoas do meio urbano, que são a maioria hoje, elas tenham a consciência de que precisam remunerar adequadamente esse produtor rural, né? Que vai estar muito mais atento à tua necessidade, Alessandra, quando tu chegas a falar com esse produtor na porta da tua casa. Essa comunicação one-to-one, né? Que a gente via muito dentro do meio urbano, ela está acontecendo dentro do meio rural com o urbano, né? Então, esse produtor das grandes centros, né? O que eu chamo do cinturão verde dessas cidades, né? Eles vão estar muito mais atentos. Então, aquela coisa de entregar para a CEASA e não saber onde que esse produto vai terminar, né? Ele está encurtando, quase que a CEASA está diminuindo a sua importância. Claro, a gente ainda vai ter muito abastecimento de massa, de grandes superfícies de venda como supermercados, supermercados, mas aquela quitanda, aquela vendinha ali de bairro, você vê muito bem isso, esse é um movimento bem interessante, né? Que é um outro campo aí. Essa fruteira, esse açougue, essa quitanda que tem na frente da tua casa, no bairro ou na esquina da tua rua, ela não morreu com a pandemia, muito antes, pelo contrário. Ela ressuscitou, né? Porque as pessoas circulam menos, elas não querem grandes superfícies com muita gente, com muita gente nas filas das caixas registradoras. Então, esse é um movimento de retorno a essa microeconomia. Isso é, se a gente pode dizer que essa pandemia teve alguma coisa à toa, essa é uma coisa boa que aconteceu, essa retomada de consciência que tu trouxesses aqui no teu comentário. E isso é muito bom para o agronegócio. É muito bom para o pequeno produtor rural. A gente diz assim, ah, mas o Brasil só vai ser agora um grande exportador de grandes latifúndios. Mentira, isso é uma grande bobagem. Quem consome no meio urbano, consome fundamentalmente do pequeno produtor, os alimentos frescos, os alimentos menos processados, e que são extremamente importantes para a nossa saúde. Então, há um misto. Há também aquela agricultura agroexportadora, porque a gente precisa manter os chineses alimentados. E hoje o Brasil, o Brasil é responsável, Alessandro, não sei se tu sabes dessa estatística, por 800 milhões de bocas. Nós alimentamos 800 milhões de pessoas. Se nós estamos com 210 milhões de habitantes no Brasil inteiro, que é um continente, nós estamos abastecendo hoje, todos os anos, pelo nosso agronegócio, quatro vezes a população do Brasil. Essa é a razão pela qual o Brasil é o grande player internacional de agronegócio. E vejam só, ao mesmo tempo que nós estamos exportando e alimentando pessoas de outros lugares do planeta, nós estamos com a nossa agricultura do entorno das cidades, através dos cinturões verdes, sendo abastecidos nas quitandas, nas fruteiras, nas comes, nas cestinhas que chegam na tua casa. Então, vejam a enormidade de espaço e de potencial que esse negócio tem para atender diferentes públicos, diferentes dimensões de agronegócios e diferentes estruturas de agronegócios. Eu acho fantástico, assim, esse trecho da conversa, quando a gente está falando da ponta ali, quando a gente está falando do comerciante, quando a gente está falando do alimento chegando no cidadão, na pessoa, no indivíduo, quando a gente está falando dessas tecnologias que, de certa forma, quebram barreiras. Na verdade, não que houvesse algum muro, algo que bloqueasse, mas que, de certa forma, aproxima muito mais o que está acontecendo aqui no entorno da cidade com a cidade. E a gente, e eu me coloco também, puxa um pouco da culpa para mim, a gente tem uma triste mania de valorizar a grama do vizinho, dizer que é sempre mais verde que a nossa. Então, o suco importado sempre é mais gostoso do que o nosso suco, o chocolate de fora sempre é mais gostoso, quando não necessariamente é verdadeiro esse pensamento. Eu lembro, em uma aula de economia que eu tive, que o professor foi explicar um pouquinho sobre importação e exportação, sobre commodities, e ele trouxe, pois é, o Brasil vende um container de laranja para os Estados Unidos, e os Estados Unidos devolvem para o Brasil esse container em forma de suco, custando aí dez vezes o valor, o preço da laranja. E hoje, com tudo que tem acontecido no Agla, pegando desde o início da cadeia até o final à mesa de quem está consumindo, a inserção de tecnologia, de inovação, pode revolucionar uma, eu não digo que uma transição, nosso modelo econômico, eu não acredito nisso, mas pode mudar muita coisa dentro desse cenário, pode mudar muitos formatos, muitos modelos de negócios, da forma como sempre aconteceu, como podem vir a acontecer, que, de certa forma, numa pequena escala já passam a acontecer e essa própria conexão entre o campo com a cidade, o direto do produtor com o consumidor. Não olhando só para o agro, mas também para os negócios tradicionais que acontecem aqui na cidade, a gente encontra uma extrema dificuldade, uma barreira em fazer com que haja a adoção de processos inovadores, ou a própria adoção de tecnologia, em que haja a inovação nesses negócios. Quando a gente fala do Agla, a gente está colocando um expoente por N vieses, e barreiras até culturais, olhando um pouco para o produtor, que vive num mundo à parte, mas que vive numa realidade um pouco diferente de quem está na cidade. Por onde que ele pode começar esse processo de adoção de tecnologia ou de adoção de novos métodos? Até mesmo, eu lembro quando surgiu a agricultura de precisão, houve uma resistência na adoção até hoje, por meio de quem produz, quem sempre fez do mesmo jeito. Por onde que esse cara que está lá no campo, que está produzindo, que está na ponta da cadeia, ele pode começar a inovar, ele pode começar a inserir tecnologia? Por onde que ele pode começar, de certa forma, modificar o processo produtivo dele? Eu, como trabalhei algum tempo na área da extensão rural, com meus amigos aí da Emater, que são verdadeiros heróis de transferência de tecnologia. Eduardo, isso é tudo uma questão de aproximação desse produtor. Um dado muito interessante que o Guilherme, que é um dos parceiros do celeiro da Venture, ele comenta, que a idade média do produtor rural hoje no Brasil, ela é muito menor que na Europa e nos Estados Unidos. Esse é um dado muito interessante e vou chegar a explicar o porquê disso, qual a consequência disso. Nós estamos aqui com uma idade média em torno de 40 a 45 anos, enquanto os Estados Unidos são em torno de 60 anos de idade e na Europa supera 70 anos. Então, são agricultores envelhecidos. E claro que toda essa mudança de paradigma de tecnologia, ela é muito mais custosa para as pessoas de idade um pouco mais avançada em relação aos jovens. Então, o processo de absorção de tecnologia, ele é muito mais rápido. E vou dar um exemplo disso. Qual das pessoas hoje, não interessa de onde, da região de classe A ou das regiões um pouco mais marginalizadas, não tem acesso à internet e não sabe usar um celular. Então, as tecnologias, elas estão sendo também trabalhadas para aumentar o seu processo de acessibilidade. Não só do acesso à onda do rádio, à onda da internet wireless ou do cabeamento da internet, mas também os mecanismos e as regras de negócio que estão embutidas, elas são muito mais amigáveis e com um conceito de acessibilidade muito maior. Então, é muito mais fácil hoje você fazer o que a gente chama de plug and play. A gente liga o aparelhinho e diz um negócio assim, ligar, desligar, aumentar o volume, desligar o volume. E é isso que a pessoa precisa. Ah, mas eu quero melhorar os graves, agudos. Isso aí é para a gente que é especialista. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, as tecnologias estão trabalhando para aumentar o grau de acessibilidade às pessoas mais comuns. Então, todas as pessoas. A gente vê aí dentro do movimento da própria uberização. Essa ideia das pessoas que perderam seus empregos com a questão da nossa economia e que agora se agravaram. A quantidade de pessoas que pegaram seus carros particulares se transformaram em choferes através de caronas. E eles tiveram aulas? Eles foram para universidades? Eles foram para escolas técnicas? Eles foram para o Senai para saber atender um usuário de um aplicativo de uber? Não. Elas foram o quê? Aprendendo por autodidatismo, né? Ou seja, começando a conversar, parava num posto. Ah, tu também é uber. Como é que tu faz? Olha, atenta. O teu carro está meio sujo. Precisa dar uma limpada melhor aqui. Precisa botar um protetor porque as pessoas estão exigindo. O próprio aplicativo fazendo verificações. Então, esse é um mundo de transferência de tecnologia muito mais eficaz do que era na minha época quando eu comecei a trabalhar há 30 e poucos anos atrás. E isso está facilitando o mundo. Quer dizer, vejam só o advento de uma tecnologia chamada QR Code. Imagine vocês pegarem cestas de moranguinho e tal e colocar lá data de colheita, a gleba, não sei o quê, e aí bater o telefone com uma foto do teu telefone, já dando toda a informação que está ali contida naquele equipamento. Porque aquele QR Code está afixado numa cesta, num container, em alguma coisa desse tipo. E isso faz toda a gestão de uma cadeia logística de distribuição de produtos, de elementos, de rastreabilidade e tal. e sem o produtor ter noção de como é que aquele algoritmo foi desenvolvido. Então, eu acredito que essas coisas, elas tendem a cada vez ser, as barreiras cada vez serem menores daqui para frente. Por quê? Porque as pessoas estão procurando buscar facilitar a vida de outros. E um dado, Eduardo, que eu acho que é muito interessante, e aí vou pegar o teu caso como estereótipo, o guri de apartamento, a ideia é exatamente essa. Quem está contribuindo para o meio rural não é necessariamente só o filho do produtor rural. Esse sabe qual é a dor do seu sapato, mas o sujeito do meio urbano diz assim, eu posso facilitar a vida desse cara e com isso garantir, desenvolver uma determinada tecnologia que ajude a melhorar a vida dele, a organizar as finanças, a organizar o fluxo de caixa, a desenvolver um bom plano de feedback ao seu cliente. Então, tudo isso são enormes oportunidades que começam a surgir para facilitar a vida de todo mundo. E isso gera valor agregado. Então, eu acho, vocês podem achar que eu tenho uma visão muito otimista, mas está aí, os dados estão aí. Vejam o que o pessoal antes tinha uma certa algeriza do Uber, os meios de transporte tradicionais, os taxistas, mas o Uber veio para facilitar a inclusão rápida de uma série de pessoas que estavam sem emprego e que, de forma digna, fazendo o seu melhor, conseguiram levar recursos e sustentar suas famílias. Então, olha o que é um simples aplicativo na transformação da vida urbana e que diminuiu enormemente a pressão social de uma redução da economia tradicional, daquela economia do CLT, da carteira assinada. Então, isso é tecnologia, tecnologia levando. Algumas vão dizer isso. Ah, mas isso precariza as formas de trabalho. Sim, com certeza. Nós não podemos achar que isso é uma panaceia. Até porque o próprio Uber, em determinados lugares na Europa hoje, o governo está exigindo determinadas regras, seguros, qualidades de atendimento a esse trabalhador dentro desse aplicativo. Não é uma vida livre, mas a tecnologia tem esse ímpeto, né, Eduardo? Ela entra botando o bode na sala. Ela entra fazendo um processo disruptivo. Ela entra gerando um desconforto ao status co-dominante. E, aos poucos, na medida que as pessoas vão aderindo a isso, as regras vão surgindo para melhorar o equilíbrio de forças entre todos os atores. Isso é um processo contínuo, permanente, evolutivo, que a gente precisa estar atento. E aí, a academia, sim, o nosso papel, ou o papel do SEBRAE, é melhorar as condições de justiça entre os atores, né, entre os diferentes stakeholders. Nós falamos essas palavrinhas em inglês aí, por um jargão dos negócios, mas aqueles que fazem parte do negócio, eles precisam receber o retorno proporcional ao que estão agregando na sua cadeia produtiva. Caso isso não aconteça, essa cadeia produtiva tem muitas falhas de performance e de gestão e nós vamos ver problemas sérios. Eu vou dar um último exemplo disso. Até hoje se fala que o problema da pandemia começou quando os chineses começaram a consumir animais silvestres, porque precisam de proteína, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e falta comida e as pessoas foram lá buscar tudo o que era, tudo o que se mexe é alimento, certo? Pois bem, isso é o problema, o problema da má gestão de uma cadeia de abastecimento. Quando você não tem um planejamento ou condições de abastecer toda a sua demanda, a cadeia vai achar fórmulas alternativas que não necessariamente são as melhores e aí nós estamos colhendo todo o resultado dessa falta de coordenação. Então, o que nós precisamos ver, Alessandra e Eduardo, nesse processo, que a gente não falou ainda no programa, é a forma de coordenação da cadeia. E aí vem o que eu acho que é a parte mais interessante daqui para frente. São as iniciativas cooperativas, a forma de associativismo, a forma de as pessoas que estão trabalhando naquele segmento se autoajudarem e crescerem com a experiência de cada um, onde cada um encontra a sua melhor forma e repassa de forma extremamente solidária a sua melhor prática. E ela pode fazer isso como? Pegando o seu celular e fazendo um filmezinho de YouTube, e botando no TikTok, e botando no WhatsApp. Então, hoje, você vê a quantidade de pessoas fornecendo gratuitamente ensinamentos, dicas importantes de como cultivar uma orquídea, de como fazer uma lavoura no seu apartamento de manjerona, para fazer um agrado nas suas jantares. Isso tudo está à disposição. É só entrar no YouTube. Como fazer uma horta doméstica em apartamento na sacada? Você vai encontrar 5 mil filmes. E qual que você vai ver? Meu professor, tem muito filme. Como é que eu vejo? Uma dica. Veja aqueles que têm maior like. Porque geralmente são aqueles que são mais consistentes. São aqueles que têm melhores dicas. Mas não vejam um. Vejam dois, três, quatro, cinco. Discutam com colegas, amigos. O teu vizinho da tua porta aí do apartamento e dizem qual é o teu produtor rural? Achei lindo essa rúcula que chegou na tua porta aqui. Onde vem? Ah, peraí. Estou te dando aqui o WhatsApp desse produtor. E isso, a vida, a sociedade começa a se auto-regular e se auto-ajudar a promover o desenvolvimento e também a fiscalizar essas coisas para que sejam mais justas e mais equilibradas ao longo do tempo. Isso é um ajuste que a tecnologia está nos proporcionando numa velocidade que até então na humanidade não se tinha. Antes era tudo muito centralizado. Tinha um que fornecia informação e todo mundo tinha que beber daquela informação. Hoje não. Nós estamos aqui, tem vários outros podcasts sendo produzidos exatamente nesse momento e a pessoa vai escolher aquele que trouxer melhores dicas para ela para resolver os seus problemas do dia a dia. Professor, a impressão que eu tenho é que sempre que a gente fala em tecnologia, a primeira reação das pessoas é pensar tecnologia exige alto investimento mas você nos trouxe aqui alguns exemplos que são de baixíssimo custo por exemplo o QR Code então tem como levar transformação para o campo para o agro sem precisar fazer investimentos absurdos de dinheiro? Com certeza com certeza esse é o caminho que nós vamos andar ou seja nós vamos estar assim como a gente assina para ver um bom filme o Netflix ou um Prime ou alguma coisa desse tipo um HBO o produtor rural vai assinar um serviço de contabilidade um serviço de logística um serviço de recomendação agronômica um serviço de recomendação agroclimática para saber quando plantar quando colher quando proteger contra uma intempéria uma geada isso tudo serão serviços paper use basta ter um computador um computador portátil um celular um tablet que hoje você consegue tablet por em torno de 300 400 500 reais e ter obviamente um acesso à internet que hoje você tem em torno de 100 cento e poucos pila um acesso à internet razoável então o que nós precisamos fazer e aí eu concordo com vocês nós precisamos democratizar e espalhar antenas e meios de acesso à internet a todo o território nacional aonde houver produtor esse produtor precisa ter conexão da mesma forma que a energia elétrica foi um advento todo mundo vivia lá com um lampiãozinho de óleo de gás e hoje você tem acesso a quase todo mundo à energia elétrica claro que ainda existem pessoas que precisam de recursos e aí vem o papel do Estado o papel do Estado de subsidiar de identificar de instruir essas pessoas mais marginalizadas infelizmente mas a grande maioria dos produtores comerciais hoje eles estão conectados e eles estão sabendo onde são as melhores práticas de desenvolvimento do seu negócio então eu vejo uma evolução muito rápida vou te dar um exemplo aqui só para pegar em startups do agronegócio do ano passado para esse ano o número de startups no Brasil cresceu 40% nós estamos a mais de 1.500 empresas novas prestando serviço para isso 40% em um ano nós é 3 vezes ou 4 vezes o crescimento da China então dizer ah China grande potência não gente o setor de agritex cresceu 40% então veja o tamanho de acesso e a velocidade de acesso claro que vai aumentar a concorrência claro que as pessoas vão estar mais espertas claro que elas vão ser mais seletivas mas tem muita gente entrando aí apostando nesse segmento e daqui a pouco isso vira senso comum assim como eu estou falando com você aqui num hotel em Curitiba porque vim visitar aqui um amigo e estou fazendo reunião de trabalho aqui sem problema nenhum como se estivesse no estúdio contigo com a mesma qualidade de interação olhando o teu rostinho fazendo essa interação e isso há 5 anos atrás era uma hipopéia a gente fazer uma conexão de boa qualidade precisava trabalhar numa grande empresa de comunicação que tinha lá as suas antenas de megahertz do frequência modulado chamado FM e AM gente isso tudo caiu por terra isso tudo não é mais digamos assim prerrogativa de poucos então há junto com a tecnologia a democratização de acesso certo muito mais pessoas estão aderindo a isso e a tendência é a tendência da abundância porque essas empresas quanto mais mercado elas tiverem elas vão trabalhar nas tecnologias como tu dissesse como commodities ou seja preço de centavos porque elas vendem a milhões de pessoas a milhões de acessos então eu posso cobrar antes eu cobrava 10 pila um acesso agora eu cobro 10 centavos e eu estou muito mais rico cobrando 10 centavos do que 10 reais há 5 anos atrás por quê? porque eu tenho milhões de pessoas e não uma fração muito pequena daqueles bem-aventurados que tinham acesso a essas tecnologias isso para mim é revolucionário e isso é uma tendência que nós estamos vendo daqui para frente me encaminhando para a última pergunta que não é bem uma pergunta na verdade é mais uma indagação uma provocação mais uma vez eu queria que tu contasse para nós um pouquinho do celeiro o professor Vilvok o Vilvok está coordenando a operação do celeiro agrohub e queria que tu contasse para nós um pouco do que é o celeiro o que está acontecendo no celeiro quais as ambições do celeiro e como que o empreendedor faz para saber um pouquinho mais do celeiro para se conectar e por aí vai coisa boa ótima pergunta a gente tem tanta coisa para falar aqui Eduardo e de coisas e agendas positivas o celeiro é um presente que a universidade a nossa pontifícia universidade católica que vislumbrou uma universidade que já teve cursos de agronomia e zootecnia veterinária no passado não tem mais mas que tem todo um braço de alta de alto foco na questão de inovação empreendedorismo criatividade e desenvolvimento de novas tecnologias então nessa visão complementar através do nosso parque tecnológico que é um dos mais importantes parques tecnológicos da América Latina nós colocamos aí a ideia de algumas áreas portadoras de futuro altamente necessárias para a gente pensar em sustentabilidade que é o que a gente estava falando até agora a gente tem aí as áreas de saúde as áreas de economia criativa as áreas de fintechs as áreas de edutex as áreas de inteligência artificial e como não deixar fora a área de agronegócio então o celeiro ele nasce já com uma força com uma penetração surpreendente nós já temos mais de 40 startups vinculadas e queremos chegar a 200 no ano que vem com possibilidade de financiamento das suas operações das suas tecnologias dos seus investimentos necessários a colocar essa tecnologia para a sociedade então temos uma série de parceiros vinculados o SEBRAE é um dos parceiros nós vamos trabalhar muito forte então se vocês quiserem acessar o celeiro vocês podem acessar via SEBRAE e vice-versa ou seja o celeiro também vai trazer o SEBRAE com toda a sua inteligência acumulada com todo esse patrimônio acumulado na área de gestão de empreendimentos que é um orgulho para o nosso país o que o SEBRAE vem fazendo e até fazendo aqui um jabá o Eduardo eu fui autor de dois livros agora financiados patrocinados pelo SEBRAE de Minas Gerais acesso livre gratuito baixar e download um livro sobre ecossistemas de inovação e agrohubs e outro sobre planejamento de agritex um livro extremamente completo com cases com ilustrações com ferramentas à disposição de qualquer um financiado pelo SEBRAE Nacional e SEBRAE de Minas Gerais uns colegas lá de São Paulo de Ribeirão Preto e eu sou um dos coautores contratados para esse processo de ensinar as pessoas a como colocar o seu sonho em realidade tornar o seu sonho em realidade como organizar dar ideia a uma empresa então o celeiro ele vai sendo mais uma forma um hub concentrador dessas ideias a ideia de um hub é justamente colocar todo mundo junto como eu falei lá do Uber é o motorista um atrás do outro dizendo e aí cara como é que está caro a gasolina mas bota gás e o custo e o benefício não mas olha que não vai naquela oficina vai naquela outra porque os caras tem uma certificação tem uma qualidade essa boca a boca o celeiro quer fazer isso de forma orgânica e tecnológica através dos canais que nós temos então o celeiro ele aglutina necessidades demandas dores reais que nós temos que resolver a pessoas disponíveis e dispostas a explorarem esses problemas e ofertarem possibilidades de solução é mais uma iniciativa nós não somos únicos nós estamos aí com o pessoal da Regimp também com o pessoal de outras iniciativas no Estado e sobretudo no país nós estamos buscando aí uma parceria forte com a própria Embrapa com segmentos aí do setor de financiamento para a gente poder alavancar essas iniciativas e nós somos um filhotinho aí que já nasceu grande já nasceu com muita muita musculatura para que a gente possa levar ou aumentar a velocidade de adesão disso que tu comentas porque ainda tem muita gente ainda com pouco acesso nós temos ainda todo um manancial de mercado a ser atingido e isso é muito legal porque vai dar transmite oportunidade a muitas iniciativas acontecendo ao longo desse ano pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho vamos pensar grande e vamos fazer do agronegócio o maior negócio do nosso país não tenha a menor dúvida de forma sustentável de forma equilibrada levando inclusão e prosperidade a todos os brasileiros que foram investir nesse segmento eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais umas duas ou três horas conversando sobre esse assunto tecnologia no campo sustentabilidade e entendendo que tudo isso está entrelaçado infelizmente estamos chegando ao fim deste episódio e com esta aula maravilhosa eu preciso encerrar o nosso episódio de hoje do plano de voo o podcast do Sebrae RS eu agradeço demais a generosidade e o tempo do professor e coordenador do celeiro agrohub Luiz Humberto Vilvoch e do Eduardo Nunes que é gestor de projetos de inovação do Sebrae RS o meu muito obrigado a vocês nós que agradecemos a generosidade obrigadão Ale obrigadão Vilvoch prazer mais uma vez e eu estendo o meu muito obrigada a quem nos acompanha todas as semanas lembrem-se todas as quintas-feiras temos um episódio novo do Plano de Voo sigam nossas redes sociais para não perder nada um abraço e até a próxima semana Plano de Voo o podcast do Sebrae RS 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 do Sebrae RS